Olá, pessoal! Hoje eu vim fazer uma Bookshelf Tour pra vocês. A primeira e a única Bookshelf Tour que tem no canal foi feita no dia 17 do 4 de 2018, faz dois anos, e também foi no mês de abril, o mês que o canal faz aniversário, né, porque o primeiro vídeo inaugural aqui do canal, realmente como um canal literário, foi postado no dia 16 do 4. Então, pra comemorar o aniversário, eu resolvi renovar esse vídeo. Desde então, há dois anos, né, muita coisa mudou aqui na minha estante, as estantes mudaram um pouco, e muito livro saiu, muito livro entrou. Então, vamos ver como é que vai ficar isso no final. Vai dar muito trabalho. Primeiro, eu vou dar uma visão geral pra vocês, porque eu não mostrei aqui no canal desde que eu mudei de quarto, né, que eu troquei de quarto com o meu filho. Então, é assim que ficou o meu cantinho aqui, de escrita, de leitura, de trabalho, enfim. Eu deixei a mesa e a estante brancas com os nichos, coloquei mais dois nichos ali em cima, eu pretendo colocar mais nichos pra cima futuramente. E a estante marrom, ela tá aqui no cantinho do guarda-roupa, e eu fiquei com o guarda-roupa mais velho, que era da minha mãe, e minha mãe ficou com o meu guarda-roupa novo, com o meu guarda-roupa branco. E pra gente não precisar trocar os móveis mais pesados de lugar. Então, bora lá agora mostrar pra vocês os livros. Eu coloquei o celular no tripé, com a ring light virada aqui pra estante pra iluminar bem. E eu vou tirar os livros e vou mostrando pra vocês. Ah, detalhe, eu voltei a organização da estante por nome de autor. Então, eu vou mostrar desde a letra A até a letra Z, exceto os livros da TAG, que eles estão separados. Então, o primeiro livro que a gente tem aqui é Zach Dard, Cefador do Milênio, do Acácio Brites. Nano Mortais, A Tecnologia do Inferno, do Acácio Brites também. O Espadachinho de Carvão, do Afonso Solano. O Espadachinho de Carvão e as Pontes de Puzur, do Afonso Solano também. Vamos comprar um poeta, do Afonso Cruz. O Lado Mais Sombrio, da A.G. Howard. É assim que se perde a Guerra do Tempo, da Amal Elmottar e do Max Glundstone. A Escolhida, da Amanda Ágata Costa. Os Caçadores de Almas e Segredos e Maldições, da Ana Beatriz Brendão. Do Éden, a Luxúria, da Ananda Veloso. E do Silêncio, a Condenação, da Ananda Veloso também. Livro 1, do The Witcher, que é o Último Desejo. E livro 2, do The Witcher, que é a Espada do Destino. O 7, do André Vianco. Essa edição da Aleph ainda está embaladinha. Eu dei uma ajustadinha no tripá, então a gente mudou o ângulo, desculpem. O 7, do André Vianco. Essa edição antigona, da Novo Século. O Turno da Noite 1, Filhos de Sétimo, do André Vianco também. A Antologia da Literatura Fantástica, publicação da Cossack Naive. O Outro Lado da Memória, da Beatriz Cortez, publicação da Novos Tarentes da Literatura Brasileira. Lua Vermelha, do Benjamin Peirce, da Arqueiro. A Rainha dos Sete Mares, da Bianca Souza, Independente. Recursão, do Blake Crouch, da Intrínseca. Mistborn, o Império Final, o livro 1, dessa primeira era. E Mistborn, Nascidos da Bruma, livro 2. O Segredo de Londara, Redescobrindo o Passado, da Bruna Camporese. Também publicação da Novos Talentes da Literatura Brasileira. Nesse segundo nicho nós temos, então, Os Animais Também Vão Para o Céu. Essa aqui é uma antologia de contos organizada pela Camille Pellegrini, publicada pela Editora Sina. Também na Camille Pellegrini a gente tem Sombras do Medo, publicação da falecida Editora Arvin. E ainda da Camilla Pellegrini a gente tem Aos Olhos de Zoio, da Editora Coerência. A Árvores Estrangevilli, da Camilla de Sá. Eu acho essa capa muito feia. Atualmente esse livro tem uma outra capa, vocês não vão encontrar com essa capa aqui. Olhar de Fogo, da Karine Raposo, publicação também da falecida Editora Arvin. O Medelhão de Isis, da Carol Camargo, também publicação da falecida Arvin. Marina, do Carlos Ruiz Zafon. A Fada, da Carolina Munhoz. E Férica, também da Carolina Munhoz. As Mulheres que Correm com os Lobos, publicação da Roco. Desculpa o reflexo, gente, ele ainda está no plástico, tenho dó de tirar. Esse aqui é uma aquisição recente que eu consegui naquela promoção de livro grátis que rolou na Amazon. Rede de Sussurros, da Chandelier Blake, da Editora Intrínseca. E aqui a gente tem o primeiro do Eragon, do Christopher Pauline, publicação da Roco. O segundo, que é o Ed Eldest. O terceiro, e abandonado pela metade, por enquanto, o Brissing. E o Herança, que é o último da quadrilogia, que eu ainda não li, que está lacradinho ainda. A Deusa de Anília e outras histórias, da Claudia Michelotti. Conectadas, da Clara Alves, publicação da Editora Seguinte. As Férias da Minha Vida, da Clara Savelli, publicação da Intrínseca. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, publicação da Martin Claret. Está abandonado, eu não consegui terminar de ler. O primeiro volume de A Fortaleza, da Day Fernandes. Esse aqui é Independente, ela fez através do financiamento coletivo do Catarse. A Profecia de Midria, o primeiro volume dos Mistérios de Vartia, da Denise Flyban. E o volume 2, dos Mistérios de Vartia, A Fortaleza do Dragão, publicação independente. Os Guerreiros de Alcamena, do Delson Neto, publicação da falecida Arvin. E A Descoberta das Bruxas, da Deborah Hawkins, publicação da Roku. Agora, lá naquele cantinho ali, eu tenho também uma HQ do Alcatea, o Chateau das Vertentes. Publicação da Edwin Nung e da Alexa Stone. Eu já li essa HQ, é bem bonitinha, bem legal. Os desenhos lembram bastante aqueles quadrinhos mais antigos da Turma da Mônica, assim. Os traços do desenho, é bem bonitinho. Aí eu tenho Equilíbrio, primeiro volume, do Décio Gomes, da editora Coerência. O Clã dos Quatro Guerreiros, do Diego Martins Ribeiro, também talento da literatura brasileira. Esse aqui seria o primeiro volume da série, série Eunua. Cartas para Você, da Duda Razeira. Fadas da Lua, da Edwin Fell. A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor, publicação da Verus, editora. E a trilogia do Filhos do Éden, com Herdeiros da Atlântida, volume 1. Anjos da Morte, volume 2. E Paraíso Perdido, que é o volume 3. Aqui eu tenho uma coleção, que são os livros de uma série chamada Deltora Quest. Eu não vou mostrar todos, mas, assim, eles são todos com essa capinha, assim. Esse aqui é o primeiro, que é A Floresta do Silêncio. O segundo, que é O Lago das Lágrimas. Aqui eu tenho o primeiro volume da série do Sisney, da Eleanor Herzog. Publicação da editora Mundo Uno. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Publicação da seguinte. Independente, eu tenho O Horário de Verão, do Everaldo Rodrigues. Esse aqui é uma edição que eu comprei no Clube de Autores. Independente também, mas esse aqui eu comprei direto com o autor. É O Capeta Caolho contra a Besta-Ferra. Aí eu tenho A Fagulha e a Chama, a maga aqui do Constantini. E Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Também do Felipe Castilho, O Sertentário. Uma antologia organizada pela Fernanda Chazan, que é Além do Arco-Íris, Contos Fantásticos LGBTQIA+. Publicação da editora Rochenol. O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella. Esse aqui foi um livro que eu comprei na época da faculdade. Eu li pra faculdade, ele tem algumas coisas a respeito de cálculo financeiro. E aí eu acabei ficando com ele no instante e nunca me desfiz. Talvez Nunca Mais Um País, do Flávio P. de Oliveira. Publicação da editora Delirium. 13, da FML Pepper, mesma altura de Não Pare. E falando do Não Pare, eu tenho aqui o primeiro volume da série. Duna, do Frank Herbert. Publicação da Aleph, editora. Essa aqui é um pouco difícil de mostrar porque ela é muito alta, mas eu vou tentar. Essa aqui é uma HQ publicada pela Darkside, chamada Francis. A artista é a Loputin. Gente, essa HQ é muito linda. Quando vocês tiverem a oportunidade de comprar, vale muito a pena. Os desenhos são muito lindos. E é de uma bruxinha. Eu amo essa HQ. Aí nós temos A Biblioteca Invisível, publicação da Morro Branco. Eu ainda não li, parece que ele tá lacradinho. Ali vai dar reflexo. Do George Orwell, aqui nós temos A Revolução dos Bichos, nessa edição da Companhia das Letras. E pra fazer combinandinho no estante, eu comprei o 1984 também, da Companhia das Letras. E aí, recentemente, eu consegui a edição maravilhosa da editora Antofágica, de 1984. O primeiro livro, da Guerra dos Tronos. Uma HQ também, de Star Wars, que é o episódio 1, A Ameaça e o Fantasma. A trilogia clássica do Star Wars, nessa edição maravilhosa da Darkside. Inspiração da autora brasileira Gisele Souza. A primeira edição de O Senhor da Luz, a saga de Dertário, da Graciele Ruiz. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Pelo de Gato. Livro 1 e livro 2, da série Atigana. Ui, Gaviel K. O Labirinto do Fauno. Publicação da Intrínseca. A romantização daquele filme, né? Do Guilherme Del Toro, da Hiena Corneira Funk. A antologia, Canção das Profundezas. Organização da Helena Dias. Publicação da Cheque Mate, editora. E também da Cheque Mate, as Estações do Medo. Esse aqui também é uma HQ, então é meio difícil de mostrar, porque fica muito grande assim. É a HQ Dora e a Gata, da Elo D'Angelo. A Elo, eu conheci ela no Instagram, ela faz desenhos muito bonitinhos. Eu gostei muito do trabalho dela, e é quando ela lançou esse catarse pra publicação dessa HQ. Eu comprei, eu apoiei. E pra finalização desse nicho, a princesa de Onix, da autora Jadna Alana. Essa parte de baixo, a gente vai ter que fazer na mão, então vai ficar um pouco tremido. Me desculpem. Mas o trepé, ele não chega até aqui embaixo. Aqui eu tenho Jane Austen, que vem três livros. Vem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Essa que é uma edição da Martine Claret. Eu acho muito linda essa edição, por isso que eu resolvi pegar ela. Aqui eu tenho o box de Maiser Runner. Eu não vou tirar os livros daqui pra mostrar pra vocês, porque é muito apertado. Ele vem o Correr ou Morrer, Prova de Fogo, A Cura Mortal e Ordem de Extermínio. E aqui vem arquivos, vem um livrinho extra. E é muito difícil de colocar tudo de volta depois dentro do box. Aqui eu tenho Os Goonies. Daqui para baixo, do Jason Reynolds. Nevernight, da Plataforma 21, do Jay Christoph. A História da Bruxaria, Memórias de Julho, da Jéssica Figueiredo. O livro 1, da Crônica das Irmãs Bruxas, opa, da Jéssica Sportlewood. A gente tem também o livro 2, que é Amoldiçoadas. E o livro 3, que é, opa, caiu, Predestinadas. Aí eu tenho Sozinhos no Escuro, do Jessé Diniz, uma publicação da Selo Jovem. Aqui é o box do Harry Potter, acho que eu não preciso tirar pra mostrar pra vocês, né? Todos os sete livros. Aqui eu tenho, nesse cantinho aqui, os contos de Bido, o Bardo. Que faz parte da série, né? Da J.K. Aqui eu tenho O Guerra do Velho. E tem aqui, pra finalizar esse nicho, essa estante, a ilha do Joshua Hoberman. Aqui, nesse cantinho aqui dessa estante, ali são livros que eu separei pra doar e pra trocar. Então, eu não vou mostrar ele pra vocês. Nessa parte de baixo aqui, fica um monte de bagunça. Ficam os CDs antigos, meus, dos meus esposos, como Backstreet Boys, Five, Inicim, Capital Inicial, só pra vocês terem ideia. Ali eu tenho alguns livros de Wicca, Bíblia e as minhas pastas de coleção de marcadores. Então, essa parte não tem necessidade de mostrar pra vocês. Vamos agora pra outra parte. Agora eu vou mostrar pra vocês essa parte dos nichos, esses quatro nichos aqui. Ali em cima, aqui, esses dois primeiros, ficam os livros da Tag. E aqui embaixo, volta os livros normais, né, por nome de autor. E aí, depois, é pra aquela estante. E ali ficam os meus livros. Começando pelos livros da Tag Inéditos. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Openas um olhar do Harlan Coben. A Seca, da Jane Happer. Uma nova chance para o Sr. Dobler. O dia em que Selma sonhou com o WCAP, da Mariana Leck. As Sete Mortes de Every Heart Custom, do Stuart Turton. Uma Escada para o Céu, do John Boyne. Nascido do Crime, do Trevor Noah. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Herdeiras do Mar, da Marilyn Blatch. Os Sonhadores, da Carrie Thompson Walker. O Sol Mais Brilhante, da Adrienne Benson. Minha Adorável Esposa, da Samantha Downing. Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joey Hill. E Querido Edward, da Anne Napolitano. Cartada Final, do John Grisham. O Thriller, A Vida Secreta dos Escritores. O Jardim do Bronze, do Gustavo Malajovic. O Mapa de Sal e Estrelas, da Zin Yokudar. Frida Kahlo e As Cores da Vida, da Caroline Bernard. Longo e Tuaro Hill, da Liz Monroe. E para finalizar, Eu Não Sei Quem É Você, da Plani Hancock. Essa parte aqui fica com os livros que foram inscritos por mim, de minha autoria. Eu tenho duas edições do meu primeiro livro, que é o Associa da Luz. Essa aqui foi uma edição teste, que a gráfica me enviou na primeira vez que eu fiz o livro. E por isso que ele está assim, bem estragadinho. Aí eu tenho uma edição que acabou ficando comigo, da editora Arvin. Ele veio com um problema também na impressão. As folhas estavam soltando aqui na frente, assim. Aí eu acabei ficando com ele. Esse aqui é a continuação do As Faces da Luz, é o As Faces das Sombras. E eu tenho também duas edições do livro A Herdeira, que está disponível lá na Amazon. Eu tenho a edição que eu fiz pelo Clube de Autores e pela Amazon. Publicação direto da Amazon. Esse aqui é um livro publicado lá, impresso, né, nos Estados Unidos. Então ele não vem a orelha assim. Meio de Ilza, de 2017. Aí eu tenho a primeira edição do Desejo e Honra. E a segunda edição dele. Melhorada, revisada, reescrita, reestruturada. Aí eu tenho uma edição da Antologia Zodíaco, que foi uma antologia que eu participei, eu tenho um conto aqui. E eu tenho uma edição também de outra antologia que eu participei, que é Sereias, Encantos e Perigos. Publicação da Delirium, organização da Graciele Ruiz. Agora mostrando essa parte do nicho aqui de baixo. Vou colocar vocês um pouco mais pertinho. Isso. Eu tenho então a edição independente de Broken Heart, do John Félix. Esse livro vai sair pela editora Coerência em breve. Eu tenho também aqui o box com os seis primeiros livros das Aventuras do Caça-Feitiço. Eu não vou tirar pra vocês verem, porque assim, eles são todos meio iguais, só muda a cor, sabe? Mas é tudo assim, ó. O Cachorros em Craqueiro se Divertem Mais, do John Grom, que é o mesmo escritor do livro Marley e Eu. O Novo Lanhancer, do Star Wars, da editora Aleph, ainda tá em placradinho. E também da Aleph, também da Star Wars, eu tenho Kenobi. Aqui eu tenho os três primeiros livros dessa série dos Rangers, A Ordem dos Arqueiros. O primeiro é Ruínas de Gorlan. O segundo é Ponte em Chamas. E o terceiro, que eu ainda não li e consegui numa troca do Scooby, é Terra do Gelo. Ladrões de Olhos, do Jonathan Aushar. O box da trilogia do Senhor dos Anéis, da HarperCollins. Com A Sociedade do Anéis, As Duas Torres e O Retorno do Rei. O Hobbit, Mestre Gil de Han e Silma Auliru. O Lago Negro, da Juliana W. Submersão, também da Juliana W. E Profundezas Sombrias, também da Juliana W. Aqui em cima, como vocês podem ver a lombada, tem um livro escondido. É um livro gigante, que ele não cabe de outra forma na estante. Eu vou tirar ele pra vocês verem. E ele é o Harry Potter, das páginas para a tela, a jornada completa das filmagens. Publicação da Panini. É um livro que eu paguei 50 reais na época, ele tava quase 100. Na época ele é um livro muito grosso e muito grande. Ele não cabe aqui na estante de outra forma. E ele tem aqui várias curiosidades. Ele é muito pesado. Mas ele tem várias curiosidades sobre a filmagem dos livros. E por isso que eu comprei ele, porque eu achei que ia ser uma boa lembrança pra eu ter. Aqui em cima, então, eu tenho o meu Kindle. Eu tenho um livrinho que eu comecei a ler, mas não terminei. Que é Os Mistérios Perdidos de Sir Arthur Connell Doyle. Aqui também veio uma coisinha, um box da Teg Inéditos. Tem três livrinhos aqui dentro. E eles são... O Alienista, do Machado de Assis. Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Connell Doyle também. E Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Esse aqui são dois livros que estão na minha meta de leitura desse mês de abril. Então eu vou começar mostrando por eles, pra poder tirar eles daqui. O primeiro é A Lenda de Ruf Ganor, o volume 1, Garoto Cabra, do Leonel Caldella. E o segundo é o Matéria Escura, do Black Crouch, que é a publicação da editora Intrínseca. Voltando a falar da Juliana Daglio, aqui eu tenho uma antologia organizada por ela, que é um cantinho todo meu, Mulheres Pet e Solidão. Publicação da editora Calenda. Aqui eu tenho Uma Canção para a Libélua, parte 1. Uma Canção para a Libélua, parte 2. Lacrimosa, também da Juli D'Aglio, que é uma publicação da Bertrand Brasil. E por fim, pra finalizar a Juliana Daglio na minha estante, eu tenho essa antologia, que ela organizou, que é Relatos Sombrios Póstumos, publicação da editora Rolchnall. 16 Luas, da Margaret Stoke e da Cami Garcia. Inquebrável, da Cami Garcia. E livro 2, que é Imaculada, da Karen Suarelli. Eu tenho A Rainha da Primavera, que é um conto. E o primeiro livro da Crônica, dos livros dela, da Crônica de Miríade, que é Línguas de Fogo. Distopia, da Kate Williams. A Rede de Alice, da Kate Quinn. Cores de Outono, da Kellagong. Sombras de Primavera, da Kellagong também. Esse aqui é o livro 2. E eu acabei de chutar o tripé da câmera. E Luz de Inverno, último livro, então, da trilogia da Kellagong. A Garota dos Pesadelos, da Candid Break. Segundo livro e finalização da duologia da Ana Vista de Sangue. A Seleção, da Kiara Cass. A Elite. E A Escolha. A Saga de Oro 1, da Lara Orlou. Nona Casa, da Libardugo. O Código Élfico, do Leonel Caldela. A Profecia de Sansara, da Letícia Vilela. Deixe-me Entrar, da Letícia Godoy. O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. Instituição para Jovens Prodígios. Mudanças. E As Grandes Aventuras de Daniela, da autora L.L. Alves. A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. A Filha do Norte, da Luísa Sorrecini. Os Doze Guardiões da Luz, do Luís Henrique Batista. E o livro 2 da série, que é Através da Neblina. Máscara, do Luís Henrique Mazzaron. E O Sol Perdido, também do autor. Horror na Colina de Darkentown, do Marcos Barcelos. E o Dança na Escuridão, também do Marcos Barcelos. A Sombra da Lua, do Marcos de Brito. E também do Marcos de Brito, A Casa dos Pesadelos. Híbrida, da Mariscote. E o volume 2 da trilogia, Guardião. Pra finalizar essa parte, a gente tem Marecy, da Maria Torkshinovich. Não sei, gente, produzir esse nome. Aqui eu tenho Contos de Fadas Nórticos. Uma edição de colecionador, da editora Wish. O Conto da Aya, da Margaret Wattwood. Também da autora, Semente de Bruxa. O Segredo da Caveira de Cristal, livro 1. Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. The Kiss of Deception. E o volume 2 da série The Heart Betrayal. Aqui fica a minha coleção de mangás, da Sante Shaw. Eu já falei algumas vezes. Eles são uma espécie de cavaleiros zodíaco, só que meninas. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Tá dando reflexo agora, desculpe. O 8, que eu ainda não li. Tá no saquinho. E o 9. E aqui, pra finalizar, um mangá chamado Bestiários. A gente tem Os Mistérios do Cavalo Alado, da Meg Shepard. O Nome do Sonho, da Mara Demeter. A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. O Segredo das Elementares, do Murilo Pavão. A Menina do Outro Lado, do Magabee. Estrada Livre, da Naila Barboni. Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Os Arteiros Mágicos, do Neil Patrick Harris. A Terapia do Limite, do Nelson Tonin. O Ceifador, do Neil Schumann. Nimona, da Noelle Stevenson. Bruxa da Noite, da Nora Roberts. E o livro 2 da série Feitiço da Sombra. A Quinta Estação, da Nikki Jensen. Não sei pronunciar o nome da autora. Despertar, da Octava Butler. Primeira edição, de Claire, do Pablo Madeira. Segunda edição, de Claire, do Pablo Madeira. E Arion, o Reflexo de Outro Mundo, também do Pablo Madeira. Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. O Nome do Vento, do Patrick Hoffings. Livro 1 da série Alfa e Ômega. Lobos Não Choram, da Patricia Brinks. Livro 2, O Domínio do Lobo. Livro 3, A Fúria do Lobo. Nesse cantinho, agora, como vocês podem ver, é tudo livro do Paulo Coelho. Teve uma época que eu gostava muito de ler Paulo Coelho. Eu tenho também essa edição, do Ozair. Tenho também As Valkírias. Onze Minutos. O Aleph. Brida, um dos meus favoritos na época. Adultério. A Bruxa de Porto Belo. Mactube, nessa edição mega antiga aqui. O Diário de um Mago. E Manuscrito Encontrado em Acre. Esse livro tá aqui em cima porque eu prometi dar ele pra um amigo, pro John Félix, do canal Conselho. É o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. É uma edição bem antigona da Darkside, de capa molha ainda. Eu não pretendo mais ler, então por isso eu vou dar pra ele. A gente vai fazer uma troca, na verdade. Eu vou dar esse aqui e ele vai me dar um outro livro. Aqui nesse cantinho eu tenho, então, O Poder dos Cristais, do Perry Hodden. Eu ganhei essa edição aqui e esse outro que tá aqui no saquinho. Que são tipo novelinhas num evento de ficção científica que eu participei. E são edições muito antigas. Esse aqui mesmo é uma edição de 1986, do ano que eu nasci. Então esse livro tem 34 anos. Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Um dos meus favoritos da vida. E o segundo volume, Filho Dourado. Tá faltando, então, o último, né? O Estrela da Manhã, que eu tenho no Kindle. Eu pretendo ler em e-book porque, né? A GloboAlt não vai mais publicar ele em edição física. O Livro das Sombras, do Philip Pullman. Sangue de Dragão, da Rachel Hartman. O Garoto dos Olhos Azuis, da Raíssa Valela. O Orfanato da Senhorita que Peregrine para Crianças Peculiares. E também o livro 2, Cidade dos Etéreos, que eu deveria ter lido mês passado. Não li, não sei se eu lerei. Dragões de Éter, volume 1, Caçaduras de Bruxa. Dragões de Éter, Corações de Neve. E Dragões de Éter, Círculos de Chuva, do Rafael Dracon. Também do Rafael Dracon, Cemitério de Dragões. Ligado Ranger 1. Mago, livro 1, O Aprendiz, do Raymond A. Hephaest. E Magro, livro 2, Mestre. A Arma Escarlate, da Renata Ventura. Também da Renata Ventura, A Comissão Chapeleira, que é a continuação de Arma Escarlate. E a parte 1 do livro 3, O Dono do Tempo. Supernova, O Encantador de Flechas, do Renan Carvalho. Dragões de Titânia, A Batalha de Águas, do Renato Rodrigues. Livro 2, da Dragões de Titânia, que é A Queda de César. E livro 3, que é A Dama da Montanha. As Quimeras da Guerra, Projeto Levantando, Ricardo A.S. Santos. Cidade Banida, do Ricardo Ragazo. E, para finalizar, esse pedacinho aqui, Célula 2, do Ricardo Jesus. Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. Filhos da Tempestade, do Rodrigo de Oliveira. O primeiro livro da Crônica dos Mortos, O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. E tem o livro 2 também aqui, que é A Batalha dos Mortos. O Olho do Mundo, da Roda do Tempo. O Aprendiz de Assassino, da Robbie Robbie. Ele Não é Isso, do Rodrigo Moreira. Half Bad e Half Weald, da Sally Green. Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah Jane Maas. E Corte de Têvoa e Fúria, que é a continuação. Voltamos o celular para a mão. Então, me desculpem pelo balanço. Eu vou começar a mostrar para vocês, então, essa última parte aqui da estante. Tem esses livros, esses e o de baixo. E ali são os meus marcadores do meu livro. E aí, acabou. Essa aqui, como vocês podem ver, é toda a minha série do Trono de Vidro. Então, a gente tem aqui o Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas, que é o spin-off da série. Eu coloquei ele antes, porque falando da história, ele vem antes, né? De todos. Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Livro 4, Rainha das Sombras. Império de Tempestades, Tomo 1 e Tomo 2. O Torre do Alvorecer. E, para finalizar, o Calhamaço Tijolo, Reino de Cinzas. Aqui nessa parte do lado, então, eu tenho o último livro da Jakotar, né? Da trilogia principal, que é o Corte de Asas e Ruínas. De Volta para a Casa, da Cine Maguire, que é o livro 1. Entre Gavetas e Ossos, que é o livro 2. E Sobre o Céu Açucarado, que é o livro 3. Aí tem essa gráfica nova, que é a publicação da Darkside, que é Witches. Uma gráfica nova que eu gostei bastante. O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe. A Caraval, da Stefano Garber. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Do King, eu tenho o Solem, o Sobre a Escrita. E esse aqui, que é o Coração Assambrado, que é a publicação da Darkside. Jardins da Lua, do Steven Erikson. Guerra Civil, do Stuart Murrow. O Último Homem do Mundo, da Thaís Cortez. E também da Thaís, Golfinhos e Tubarões, o Outro Mundo. Lições de um Cachorro Livre e Pensante, do Ted Kerastone. A Espada de Xanara, do Terry Brooks. Também do Terry Brooks, eu tenho Ilse a Bruxa, que é a viagem, livro 1. O Antrax, a Criatura, que é o livro 2. E Morgan, o Bruxo, que é o livro 3. E pra finalizar, essa parte da estante, Herdeiro do Império, do Crystal Wars, do Timotisor. Agora vamos pra parte final da estante e acabou. Aqui embaixo, eu tenho, então, o Hex, do Thomas Olde Evernow, não sei pronunciar esse nome, que é uma publicação da Darkside. O Artifici, sei lá, não sei. Do Tony Ferraz, Lady Killers, do Torrey Telfair, Assassinos em Série. Também do Star Wars, eu tenho Provação. O primeiro livro da trilogia do Magro Negro, da Trudy Carnavan, O Clã dos Magos. O segundo livro, que é Aprendiz. E o terceiro livro, que é O Lorde Supremo. O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Caleguin. Para Cada Infinito, do Vito Ameida, do GF. Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vichuab. O Casamento, do Vitor Bonini. O Amor de Deus, do Wilson Santos. A Temporal, do Rodrigo Mendes. E aqui, pra finalizar, eu tenho algumas HQs da Miss Marvel, que eu comecei a fazer a coleção. E acabei deixando de lado, acabei não comprando mais. O primeiro, que é o Nada Normal. O segundo, que é Questões Mil. O terceiro, que é Apaixonada. O quarto, que é Últimos Dias. O quinto, que é super famosa. Aí me falta o sexto. E aí eu vou ter o Danos por Segundo, que é o sétimo. E pra finalizar, Meca, que eu acho que é o oitavo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui, porque dá muito trabalho gravar esse tipo de vídeo. É muito legal, mas é muito trabalhoso. Então, por favor, já deixa o like. Aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo. Até a próxima.